Afim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições Link na descrição Primeiramente vale lembrar que essa noite teremos mais um episódio do SmackDown quase que especial feminino Começando com o combate de Naomi contra Sonya Deville Outro combate também muito chamativo será o combate de Charlotte contra Tony Storm Se Tony Storm vencer poderá ter uma chance pelo título da rainha E claro que também iremos ter a estreia da lutadora chinesa Kizaya Lee Outra coisa que chama muita atenção é a presença dos campeões de duplas do Raw Randy Orton e Matt Riddle para um combate triplo com os irmãos Luz e também o New Day E certamente nesse ano de 2021 duas super estrelas que se destacaram bastante foram Sasha Banks e Bianca Belair Tanto que recentemente acabaram recebendo outro grande prêmio Sendo elas as atletas femininas mais comentadas do Twitter Sasha Banks apareceu na terceira posição e Bianca Belair ficou em quinto Com esse top 5 completado por Simone Biles, Naomi Osaka e Serena Williams E como vocês sabem está confirmado para o Day 1 um combate pelo título universal de Roman Reigns contra Brock Lesnar E muitos já estão esperando que essa provavelmente não será a última luta entre eles E sim na verdade a luta do meio E agora está sendo relatado que a WWE vem planejando um grande final para esse combate ter uma justificativa de ter um terceiro E caso esse terceiro for de fato acontecer na WrestleMania é bem provável que quem saia derrotado no Day 1 tenha chances de vencer o Royal Rumble Match no mesmo mês Já sobre esse tal grande final de combate muitos especulam que mais uma vez Paul Reigns será decisivo para a vitória de Roman Reigns Ou quem sabe para uma traição e vitória de Brock Lesnar Outra alternativa que muitos especulam é haver algum tipo de interferência um tanto menos esperada do que simplesmente os deusos